Na hora de me escutar, vai ver que isso não é dama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar Mas quem sou eu se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não é dar Fiz essa letra pra te incentivar, pra se voar sem mudar pra fazer falta Oh ah 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 Não dá, 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 não dá. Nós tomamos na dor, nós veio lá do poço, valores sem a voz, então fique com o controlo. Aqui na linha de frente, quem bota a cara é quem sente, hoje com o filé, mas hoje é ruim o osso. Porque nós, quebra, nós, vida, tem que respeitar, tem que, tem que respeitar O bonde vai chegar e ninguém vai passar Daia de frente, ai, 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 daia de frente Ai, 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 daia de frente, ai, 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 o bonde vai chegar e ninguém vai passar Lugas dizimantes, shorts e lobogues, o poder de compradora, minha voz entrou barulhos Nolecones, guias, de jardim e miques, joguinho, fiqueto, mais um pouquinho Vamos chegar e nós, quebra, nós, vida, tem que respeitar, tem que, tem que respeitar O bonde vai chegar e ninguém vai passar Daia de frente, ai, 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 daia de frente Ai, 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 daia de frente, ai, 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 o bonde vai chegar e ninguém vai passar Daia de frente, ai, 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 daia de frente Ai, 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 daia de frente, ai, 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 o bonde vai chegar e ninguém vai passar Vamos propagation e fuma, é uma volta por cima Se eles estão tão grana, nós tamo fordando o rima Porque o bonde é pesado e pesado em mim Eles não pensarão, passarão, não, não Porque nós quebra, nós brinca Tem que respeitar, tem que, tem que respeitar O bonde vai chegar e ninguém vai passar da linha de férias Da linha de férias Da linha de férias O bonde vai chegar e ninguém vai passar da linha de férias Da linha de férias Da linha de férias O bonde vai chegar e ninguém vai passar Parabéns, favor, eu tenho O bonde vai chegar e ninguém vai passar da linha de férias